Faleceu nesta sexta-feira, 22 de março, o ex-presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, Paulo Konder Bornhausen. Formado em Ciências Jurídicas e Sociais, ele se elegeu deputado estadual em 1954, chegando ao comando do Parlamento catarinense dois anos depois. Como presidente da Assembleia, assumiu também o cargo de vice-governador do Estado. E no governo de Heriberto Ilse, em 1958, foi secretário do Interior e Justiça de Santa Catarina. Também ocupou cargos de destaque no Banco do Brasil, tendo sido responsável pela abertura de agências aqui no país e no exterior. Natural do Rio de Janeiro, Paulo Konder Bornhausen tinha 94 anos. Era filho do ex-governador de Santa Catarina, Irineu Bornhausen, e de Marieta Konder Bornhausen. E irmão do ex-governador, ex-senador da República e ex-ministro da Educação, Jorge Konder Bornhausen. E de Roberto Konder Bornhausen, que foi diretor do Banco Indústria e Comércio de Santa Catarina. E presidente da FEBRABAN, a Federação Brasileira de Bancos. Além da carreira política, Paulo Konder Bornhausen também se destacou como advogado, escritor de vários livros e empresário. Tendo sido sócio-diretor de diversas empresas nos mais variados ramos de negócios, como uma carbonífera, uma indústria de máquinas, seguradoras e concessionárias de veículos. Casado desde 1954 com Ivete Terezinha Dalcanali Bornhausen, Paulo Konder Bornhausen deixa dois filhos e cinco netos. A causa da morte não foi confirmada pela família. Ainda 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 não foi confirmada pela família. Obrigado.